15º lugar, 85 grãos, sonidos, anunciados 13º lugar, 91 campos, Moreira do Pau, a Cala 2º lugar, 123 campos, Charmã, Chave Pé 1º lugar, 127 campos, Lobo Mauro, do Rei e aí, 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 e Estão chamando? É, mas esse já chega mas já posta esse Depois posta esse, né? Não, aí posta aqui Posta aqui mesmo Posta aqui mesmo Ah, ainda vai para A Cidade de Polar A Cidade de Polar O Conselho O Conselho É claro que O Conselho O Conselho . 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